Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre, eu tô de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanios das rivalidades estranhas aqui. Exatamente, rapaz. O Alanios já disse tudo aí na sua intro, entendeu? A gente vai falar de rivalidades aqui em Mortal Kombat, porque o pessoal do Screen Rant, eu não sei se vocês têm acompanhado o site deles lá, é um site estrangeiro, né? E eles têm postado bastante coisas sobre o que eles acham que vai rolar no próximo filme de Mortal Kombat aí, né? Na sua sequência, que possivelmente vai acontecer. A gente não tá confirmando porque até agora uma horda também não bateu o martelo. Mas eles falam lá, cara, de uma possível rivalidade entre Kou Liang e Kou Liang, meus amigos. Sim, o nosso outro Sub-Zero aí, irmão do Bi-Han. E a gente vai explicar pra vocês o que tá acontecendo, falar sobre essa teoria e dizer se a gente concorda também ou não. Eu acho que vocês já sabem a resposta, né? Mas tudo bem. Antes de continuar, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não perder a dedicação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos. E não se esqueçam, aproveitando que a gente tá falando de Sub-Zero, né? Tá rolando um sorteio da máscara de Sub-Zero agora em tamanho real com a base do Melua, mais um gift card de 100 reais. Pra poder participar, basta acessar a nossa Twitch aqui embaixo no comentário fixado e se tornar um sub lá de graça, se você tiver o Prime Video vinculado à sua conta da Twitch. Então acessem o link aqui embaixo, participe das nossas lives e não perca este e outros sorteios que a gente tá fazendo por lá. Então vamos lá, meu querido Alanius, vamos contextualizar essa galera sobre o que que tá rolando, cara. O Screen Rant, recentemente, soltou lá um post falando sobre o filme de Mortal Kombat, esse primeiro que a gente assistiu, né? A história que é contada ali, ela setar uma espécie de rivalidade, né? Ser possível eles setarem essa espécie de rivalidade entre o Kyle Young, que é o próximo Sub-Zero que vai aparecer ali, e o Cole Young, que, querendo ou não, ele é um Shirahyu, ele é o descendente do Scorpion e tudo mais. E aí eles comentam aqui, cara, o primeiro ponto, na realidade, que eles comentam aí, e o Alan já achou bastante estranho nessa teoria dos caras, que é o seguinte, por conta de como acontece a história nesse primeiro filme do Mortal Kombat, né? Anos e anos e anos atrás aconteceu lá aquela fatídica batalha entre Hanzo Hasashi e Bi-Han, e o Hanzo acabou sendo morto, entendeu? Eles já falam aqui que é improvável que o Kyle Young seja o irmão biológico do Bi-Han, do primeiro Sub-Zero aí, por conta dessa questão do tempo. E eles falam que ele pode adquirir aí um papel de descendente do Bi-Han Sub-Zero, entendeu? Já começa por aí porque, sim, se o Bi-Han viveu tanto tempo assim, né, Alanis? Por que o Kyle Young não poderia viver também? Não tem nada que justifique. Eu não sei qual foi a lógica que eles usaram pra chegar a essa conclusão, mas de todas as que eu procurei pra tentar chegar na mesma conclusão, cara, nenhuma delas anula, porque os dois são filhos do mesmo pai e da mesma mãe, então não tem porquê. No primeiro jogo do Mortal Kombat a gente tem o Bi-Han, no segundo jogo a gente tem o Kyle Young e ele aparece de repente, com uma justificativa boa do porquê ele não tava no primeiro, do porquê ele não apareceu na história, do porquê ele tava substituindo o outro Sub-Zero e tudo certo. Então, eu não vejo um porquê de colocar o Kyle Young como um descendente, sendo que ele ainda cabe perfeitamente como o irmão do Sub-Zero. Passa o tempo, troca o Grão Mestre, sei lá, o que os caras podem inventar ali na questão da geração dos Lin Kuei, mas a gente sabe que o clã continua existindo, o clã não foi extinto, tanto que tem que vir ainda Cyrax e Sector, e aí tem um plot perfeito pro Kyle Young, que é fugindo dos Lin Kuei e do Cyrax e Sector, igual acontece lá no Mortal Kombat 3. Então, não vejo porquê de ele não ser irmão do Sub-Zero, não vejo. Eu concordo totalmente, cara, não tem porquê eles não colocarem o Kyle Young como simplesmente um descendente, entendeu? Se o Bi-Han tem essa longevidade, o Kyle Young, sendo o irmão, é um cara da mesma família e tudo mais ali, da mesma raça, ele vai ter essa longevidade também. Então, pra nós isso aqui não faz muito sentido, o que eles estão comentando. E aí, eles falam que, por conta dessa questão da descendência, poderia se criar aí uma rivalidade que seria, digamos, já pré-formada por conta dessa questão mesmo, entendeu? Porque o Kyle Young, ele é um descendente também do Scorpion, que viveu anos lá atrás, morreu pro Sub-Zero e tal, e voltou como um espectro, como a gente viu no filme. Mas o Kyle Young, ele sobreviveu e levou a linhagem do Xerahiu pra frente. E aí, eles imaginaram essa mesma ideia pro Kyle Young. E aí, eles colocaram que, nessa teoria deles, né, que seria um plot perfeito pra criar uma rivalidade entre esses dois personagens. E isso daí, cara, é outra coisa que pra nós não faz o menor sentido e iria zoar bastante a história. Porque o papel do Scorpion, nos jogos principalmente, se estende justamente por conta da aparição de um outro Sub-Zero e ele ficar tipo, caramba, eu matei você. Por que você ainda tá vivo? E o Kyle Young, ele quer o quê? Ele quer achar o assassino do irmão dele pra dar ali uns supapos. E a gente sabe que o Kyle Young e o Scorpion brigam nos jogos também. Só vocês lembrarem do reboot lá, que o Kyle Young vence, ele tá pra matar o Scorpion e ele não mata. Então, assim, eles colocarem o Kyle Young pra ter uma rivalidade com eles ali, muda tudo e eles ainda comentam, Alanios, disso ser uma porta de entrada pra poder dar um fim, por exemplo, na rivalidade entre os dois clãs. Não, cara, não façam isso. Isso não é porta de entrada pra dar fim pra rivalidade. Isso, na verdade, sustenta. Eu acho que o sentido que eles quiseram passar ali é o seguinte, eles têm, sim, uma rivalidade, vai passando o tempo, eles começam a ter uma proximidade ali, eles continuam rivais assim, mas eles criam uma certa amizade e vêem, pô, essa rivalidade entre os nossos clãs não vale a pena. E vamos encerrar isso de uma vez por todas? Já que nós somos, digamos, os principais representantes desses dois, entendeu? É, aí o Kyle Young vai lá e mata o Kyle Young e tem um filóso feliz, né? Eu acho que muita gente ficaria feliz com esse plot aí, velho. O Kyle Young chega lá a pé da vida porque mataram o Bi-Han. Ah, você foi um dos responsáveis? Beleza. Acaba com ele ali, aí quando chega no Scorpion, fala, não, eu vou ter pé dado você, tá tranquilo. É, exatamente. Uh, desculpa, matei o cara errado. Pra mim, faz menos sentido ainda o Kyle Young ser descendente do Sub-Zero e ser rival do Kyle Young do que ele ser irmão e sair atrás. Faz menos sentido ainda ele querer arranjar rivalidade por ser descendente. Porque, mano, eu não sei, eu não sei de quantas formas isso estaria errado, mas é uma ideia que pra mim parece muito absurda. E tem um outro ponto também, né, Lanios? O Kyle Young, nesse momento da história que vai entrar aí, principalmente se a gente pegar pelos jogos ali, cara, ele vai estar mais preocupado em achar o assassino do irmão dele e depois ele vai ficar ainda mais preocupado porque os Lin Kueis querem pegar o cara, ele e o Smoke, no caso, pra transformá-los em robôs, mano. Ele não vai ter tempo de criar rivalidade com ninguém, não, velho. Dependendo da trilogia que os caras se basearem, essa parte dele e o Smoke, os caras vêm atrás pra transformá-los em robôs, é um negócio muito louco que pode acontecer e aí a gente tem Sarex Sector na história, o que deixa a coisa mais legal. Ou então, simplesmente, já pegaram o Smoke e tudo mais e a gente tem a história da primeira trilogia ali, né? Agora, em cima da questão da rivalidade, eu acho que tem uma forma dela acontecer. O Kyle Young, ele é irmão do Sub-Zero, ele aparece com o Sub-Zero e o Kyle Young cabeçudo fica querendo treta com ele porque ficou com aquele negocinho na cabeça de proteja o meu clã e aí ele fica querendo treta com o Sub-Zero e tudo mais, e o Sub-Zero, provavelmente, com o Kyle Young ali, querendo investigar as situações e tudo mais, vai ser o cara que vai dar uns pau no Kyle Young, vai mostrar pra ele que não tem nada a ver, que não dá nem pra chegar perto, porque o Kyle Young é zica e fica nisso, entendeu? Com o desfecho ali do Scorpion resolvendo o problema. Porque, afinal de contas, o Kyle Young, ele provavelmente vai chegar pra ir atrás do Scorpion. Esse que é o problema, né, velho? Querendo ou não, a aparição do Kyle Young vai envolver o Kyle Young, velho? Tem que envolver, tem que envolver. Porque é do clã do Scorpion, ele é descendente do cara, toda essa história, todo esse plot que a gente conhece de Scorpion Sub-Zero nos jogos, mano, sempre imaginem agora esse Kyle Young no meio. A gente só precisa torcer, né, Alanios, pra eles não subverterem demais esse negócio e não ficar ainda mais zoado. Agora, eles podem simplesmente pegar o Liu Stan, reaproveitar ele como o Kyle Young, sabe, muda um pouquinho a aparência dele e tudo mais, reaproveita o ator, e fala que o Kyle Young foi lá, encontrou o Johnny Cage e tudo mais e decidiu viver a vida dele e ficar longe do Mortal Kombat. Decidiu viver a vida de uma heresia com a família dele lá, vindo a filha dele crescer. Exatamente. E tá tudo certo. Assim, o personagem com o Liang não faz diferença. A gente não precisa dele, entendeu? E se os caras conseguirem dar um jeito de tirar ele do próximo filme, ótimo. O que eu não gostaria de perder o ator, porque eu acho que dá pra trazer alguma coisa pro Liu Stan, trazer mais experiência, mais oportunidade, pra ele poder mostrar mais do que ele tem. Ele como um cara de filme e de ação, ele é ótimo. Ele pode não ser um cara muito expressivo, mas nada que um pouco de experiência não resolva, sabe? E sem oportunidade, o cara não cresce. Então, eu acredito que reaproveitar o ator, colocar ele num papel ali de Kyle Young, igual os caras da Marvel lá fizeram com o... que na verdade já nem da Marvel, né, na época. O Chris Evans. Isso. Foi o Toche Humano e depois foi o Capitão América. Ah, tá lindo! Ficou bem nos dois. Eu acho que dá pros caras que a gente pegar e falar, não, ó, no próximo filme o Luiz Stan vai ser com a Eliang, entendeu? A gente muda a aparência dele ali, joga uma maquiagem, uma barba, alguma coisa assim, e agora ele é com a Eliang. E tá tudo certo. Eu ainda acho que os fãs, se fizeram um negócio desses, vão falar, pelo amor de Deus, gente. Nossa! Tá reaproveitando o ator, não o personagem, entendeu? Cara, infelizmente, eu acho que eles ainda vão usar com o Eliang nesse filme, sabe? É, é quase certeza. E só lembrando, galera, que isso que a gente comentou do Screen Rant aqui, tá? É uma teoria que eles levantaram lá e postaram no site deles. Isso não quer dizer que vai estar no plot mesmo, não, tá? Então, fiquem tranquilos, calma. A gente só trouxe essa teoria dos caras mesmo pra poder colocar aqui alguns pontos que pra nós não faria muito sentido. Eles trazerem nessa sequência, entende? Essa questão do Sub-Zero ser descendente, não, não. Ele tem que ser irmão, irmão mesmo de sangue ali e tal, nasceu da mesma mãe, do mesmo pai, e já era. E eu acho que eles vão fazer sim essa questão da rivalidade entre Kuai Liang e Scorpion. Kuai Liang, ele vai estar meio que de aba, entendeu? Ele deve ter algum envolvimentozinho sim, mas eu espero que o foco seja sim Scorpion e Sub-Zero. Eu tenho alguns pontos aqui que eu tava comentando com o Caio que me fazem acreditar que mexer na origem do Kuai Liang não é algo que possa passar pela cabeça dos caras. Se for a mesma equipe, né? Na história original, a Sonya tira o olho do Keanu em combate. Isso acontece no filme. Liu Kang Orphan, isso tá no filme. Kung Lao descendente de Great Kung Lao, isso tá no filme. Keanu Black Dragon, tá no filme. A única coisa que tem ali, que eles acrescentaram, foi a questão da descendência e tal, mas naquilo que é do Mortal Kombat, a origem dos personagens em si, tá tudo lá. Até mesmo o fato do Sub-Zero ser um Edeniano e viver 10 mil anos, tá ligado? Então, na questão de origem de cada personagem, origem de cada personagem, eles não mexeram em nada, eles usaram aquilo que já tava criado. A questão de caracterização e expressão do personagem na tela, isso sim, teve algumas alterações, alguns acréscimos e tal, já conversou bastante sobre isso, né, mas o ponto de origem de onde o personagem foi e tal, tá tudo igual. É, a questão de origem do Kuai Liang, eu também acho que eles não vão mudar, não. A teoria deles aqui não faz muito sentido nesse ponto. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho aí, comentando um pouco sobre essas teorias. Vão ter mais, cara, não tem como, entendeu? Porque a gente tá aí com uma confirmação desse filme por vir e pelo que os rumores que a gente tem visto na internet apontam, a gente vai ter sim, cara, eu acho, uma sequência de Mortal Kombat 2021. A gente só precisa torcer agora pra eles poderem fazer melhor do que eles fizeram nesse primeiro. Então, deixem aqui embaixo nos comentários o que vocês pensam a respeito disso, se vocês acham meio viajado também essa ideia dos caras, se vocês acham que encaixaria muito bem, deixem aqui embaixo suas opiniões. E não se esqueçam de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para a dedicação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou, se eu dou uma olhada para o pinto esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais. Vamos! Vamos!